Desfrute a relevância que o seu ofício lhe proporciona. Mas quando chegar a hora de sair de cena, saia antes que você viva a expulsão dos que vampirizam as pessoas que elas admiram. Sim, mais cedo ou mais tarde você será entregue ao descarte. As mesmas pessoas que se alimentaram do seu trabalho vão fazer questão de desmerecer seus feitos. Vão dizer que você parou no tempo, que novos nomes surgiram e que são muito melhores que você. É assim que funciona a vida. A roda do tempo tritura a nossa utilidade e você vai sobreviver e terá duas formas de experimentar a sobrevivência. Primeira, lamentando o espaço que perdeu, remoendo o passado, incapaz de virar a página com dignidade. Segunda, revestindo-se de gratidão pela vida que viveu, pelo bem que construiu, resguardando boas lembranças, mas com disposição de construir novas. Veja bem, desfrute a relevância que o seu ofício lhe proporciona. Mas quando chegar a hora de sair de cena, saia antes que você viva a expulsão dos que vampirizam as pessoas que elas admiram. Sair de cena também é bom, é nobre, oportuniza-nos retirar sonhos das gavetas, construir uma rotina que nos permita tecer uma nova e frutuosa etapa da vida. Ah, e não se esqueça, a roda do tempo pode até triturar a nossa utilidade, mas jamais será capaz de triturar o nosso significado. O que é o nosso significado?